Velocidade no flow A frase que não sai parece muito fácil Está desamparada, nunca sozinha Sempre mal acompanhada, nunca sozinha E pra mim, gostar de meninos magros Ou de gente estranha Chuva no cabelo, dormirá até tarde O sol dorme tarde demais Resolver tudo que posso e passo a resolver Tudo que faço não tem nada tão difícil Quanto não ter problema nenhum Não ter problema nenhum E pra resolver assim eu faria Tudo que eu quero E pra resolver assim eu faria Tudo que eu quero Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Resolver tudo o que posso e passo a resolver tudo o que é fácil Não tem nada tão difícil quanto não ter problema nenhum E pra resolver assim eu faria tudo o que eu quero E pra resolver assim eu faria tudo o que eu quero E pra resolver assim eu faria tudo o que eu quero